Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal. Bom, enquanto o Bitcoin está parado, vamos falar um pouco sobre o Bitcoin, vamos falar um pouco sobre o mercado cripto, que está parado na mesma região. Já temos muito tempo, eu falei para vocês que eu acreditava que o Bitcoin ficaria nesta região dos 29 mil, 30 mil dólares, e é isso que tem ficado e tem se provado o Bitcoin nos últimos dias, mesmo depois daquela alta, depois daqueles rumores de um ETF do Bitcoin, o Bitcoin permanece dentro da mesma região. Em compensação, temos outra criptomoeda que disparou, estou falando da XRP. Todo mundo que duvidou da XRP, que ela poderia subir bastante, se enganou, pelo menos na Gemini, na corretora Gemini, corretora americana, que ela disparou, foi a 50 dólares. Vou mostrar para vocês isso neste vídeo também, beleza? E também vamos falar um pouco sobre CBDC. Temos a CBDC brasileira, que já foi anunciado, já gravei um vídeo relacionado a isso, que é a Drex, a criptomoeda brasileira, o Real Digital. E lá na Rússia também, eles já estão em teste da CBDC russa. Galera, eu acredito que isso aí é péssimo. CBDC, quando a gente fala em CBDC, a gente está falando sobre controle, controle do Estado perante o seu dinheiro. Isso porque vai funcionar muito bem, vai facilitar as transações, só que o Estado, ele terá um controle total do que você faz com o seu dinheiro. Vamos falar um pouco sobre isso neste vídeo também, beleza? Bom, já quero pedir para vocês que estão passando aqui no nosso canal, não esqueçam de deixar o seu like, é muito importante. Também pegue este vídeo, manda para outras pessoas. Se esse vídeo não for relevante para vocês lá no final, pode tirar o dislike, ou pode tirar o like e colocar um dislike, beleza? Então vamos combinar assim, deixa o like. Se o vídeo não for positivo para você, deixa um dislike lá no final e está tudo certo também. Pelo menos vocês vão estar interagindo com o conteúdo, beleza? Bom, vamos para a tela do meu computador. Bitcoin, calma aí, vamos primeiro aqui no Bitcoin. Bitcoin está com uma alta na última hora, só que na última 24 horas está caindo. Tudo bem pouquinho nos últimos sete dias também, com uma queda bem pequena para o padrão do Bitcoin. Então com isso, o Bitcoin permanece na região dos R$29.300. Galera, quando o Bitcoin também resolver dar uma estilingada, se segure, tanto para baixo quanto para cima. O Bitcoin pode fazer isso a qualquer momento também. XRP agora está estável, BNB também está estável, todas as criptomoedas bem estável. Destaca aqui para a Shiba, que tem subido 20% em sete dias e 4% nas últimas 24 horas. Teve uma recuperação bem interessante a Shiba. Tirando ela, as outras criptomoedas estão mais estáveis agora no momento. Como vocês conseguem ver, sem muitas variações, sem muitas variações, a não ser a XDC que está caindo também, 10%. Mas tirando isso, sem muitas variações aqui dentro do mercado cripto. Mercado bem estável no momento. Bom, falamos sobre CBDC nessa semana, sobre o Real Digital. E a Rússia anunciou o teste da sua CBDC com 13 bancos. Galera, por que eu acho que isso é muito arriscado quando você fala em CBDC? Galera, o controle será maior na parte do Estado. Hoje, se você tem, sei lá, sua nota de 10 e você vai lá no mercado comprar pão, o governo não sabe o que você está comprando. Quando você fala em CBDC, quando você fala no Real Digital, se você for comprar pão, o Estado vai saber que você está indo na padaria comprar um pão. Então, o controle será muito maior. E existe também um negócio que já vem sendo discutido há algum tempo, que é, vamos lá, o governo vai dar um auxílio maior para aquelas pessoas que têm um padrão social melhor. Então, se você é aquele amigão da boa vizinhança, você vai ter uma nota maior para pegar empréstimo, entre outras coisas. E com isso, o Estado vai definir se você merece aquilo ou se você não merece. É muito perigoso isso, muito perigoso. Quanto maior o poder do Estado perante a vida das pessoas, maior, como se fala? Mais você perde a sua liberdade. Assim a gente acostuma a ver em governos autoritários, que controlam totalmente a população. Criptomoedas, elas vêm exatamente para tirar o poder do Estado e devolver esse poder para o povo, que nem o Bitcoin. O Bitcoin, ele devolve o poder para as pessoas, fazer o que quiser com o seu dinheiro. Só que o Estado, ele vem ao contrário do que as criptomoedas, do que o Bitcoin propõe. E vem cada vez mais com os seus braços em cima das pessoas. Isso é muito perigoso. Tome muito cuidado com o CBDC. Ah, o CBDC vem para ajudar o sistema financeiro? Beleza. Vem para facilitar, assim como o Pix. O Pix facilitou muito a nossa vida. Só que o controle, cada dia mais, vai se tornando maior e você perderá sua liberdade. Convenhamos, aqui no Brasil a gente tem acompanhado, né? Se uma pessoa simplesmente fala, isso aqui é proibido ou isso aqui é legal, já era. Virou lei. Com a CBDC, o controle do Estado será ainda maior. XRP dispara e atinge 50 dólares na Gemini. Isso aconteceu hoje. Como vocês conseguem ver aqui, em pouco tempo, a XRP saiu de 63 centavos para 50 dólares. Uma alta equivalente a 8 mil por cento. 8 mil por cento. Muita coisa. Infelizmente, não foi aquela alta que todo mundo estava esperando. Vamos ler aqui, nessa matéria do portal Cripto Fácil, o que aconteceu com a XRP no dia de hoje. De acordo com os usuários da Gemini, liberou os depósitos de XRP nas contas dos clientes. Pouco tempo antes desse movimento ocorrer, a XChin suspendeu as negociações do Token. Mas retomou depois que a Ripple obteve sua vitória contra a SEC dos Estados Unidos. Então, tinha encerrado todas as operações da Ripple. Só que depois que a Ripple ganhou o processo contra a SEC, voltou esta operação. Em suma, a forte volatilidade pareceu uma falha de curta duração. Pois a moeda rapidamente voltou ao seu nível atual de aproximadamente 63 centavos de dólar. Ao que tudo indica, a forte demanda pelos depósitos. Bem como a pressão de compra pode ter causado o forte pico de alta. Vários usuários da Gemini fizeram capturas de tela com o recorde histórico de preço da XRP em 50 dólares. Já dá para vender curso, falando que ela estourou. Ficaram milionários com esse print. Muitos acharam que a valorização era real, fruto de algum desenrolar do processo da SEC contra a Ripple. No entanto, o preço caiu com a mesma rapidez nas horas seguintes. E agora está em torno de 63 centavos, de acordo com rastreadores de preço da CoinGecko e CoinMarketCap. Este é o preço atual do Token. Nenhum deles identificou o forte pico de alto, o que indica que se trata de uma falha da Gemini. Galera, hoje eu estava conversando no nosso grupo e a Vanessa até me falou uma coisa e eu acabei lembrando. E tem muito a ver com isso. Este problema de pulo de criptomoedas. No ano de 2021, se eu não me engano, a criptomoeda, a stablecoin DAI, ela foi listada na Bitcoin Trade. E neste momento, quando ela foi listada, galera, ela é uma stablecoin. Ou seja, ela tem que ter o seu preço atrelado ao dólar. Então ela vai ter sempre uma DAI, ela sempre tem que valer um dólar. Essa é a base, mais ou menos, de uma stablecoin. E essa stablecoin, quando ela foi listada na Bitcoin Trade, teve um negócio tão louco lá, que a DAI, ela chegou a bater 10 dólares. E tinha... 10 dólares não, foi mais... Se eu não me engano, posso estar errado, vou procurar o print. Mas se eu não me engano, ela chegou a valer quase... Não sei se foi 100 dólares, ou se foi 10 dólares mesmo. Mas eu sei que ela estava num valor muito alto, muito alto. Não, era 100 reais, lembrei. Ela chegou a bater 100 reais. E aí, o que que acontece? Muitas pessoas comprando sem o conhecimento, que lá era uma stablecoin, achando que ela iria valorizar mais. Sendo que é uma stablecoin, o preço dela estava atrelado a 1 dólar. Então tem que tomar muito cuidado com corretora. Você tem que não ser muito emocionado. Não pode ser muito emocionado dentro do mercado cripto. Dentro do mercado cripto, a pessoa tem que ser racional. Esse salto que aconteceu, galera, isso aqui é extremamente comum. Isso aqui acontece com o book de diversas corretoras. Isso não significa que alguém conseguiu vender aqui em cima. Eu acredito que ninguém conseguiu vender a sua XRP que tinha dentro da Gemini aqui em cima. Só que isso aí acontece, esses saltos assim dentro de corretoras. Isso aí é uma coisa extremamente normal. É claro que eu trouxe essa matéria simplesmente para falar para vocês e também para usar ela como algo para a gente ganhar um pouco mais de visualização aqui no canal. Mas isso aqui acontece, é extremamente normal, esse tipo de volatilidade dentro do mercado. Eu acredito que ninguém conseguiu vender lá em 50 dólares e nem num valor mais alto do que o valor atual. Mas isso aí pode acontecer também, beleza? Galera, então é isso que eu queria trazer. Um vídeo um pouco mais rápido também. A gente não tem muita coisa para falar sobre o mercado cripto. Isso porque o Bitcoin continua estável. O Bitcoin continua muito estável. Temos a queda do dólar. É claro que fora do mercado cripto temos mais coisas. O índice da inflação, a inflação veio um pouco menor do que eu esperava nos Estados Unidos. Isso impactou também o dólar aqui no Brasil. Mas aqui no mercado cripto realmente não temos muitas coisas acontecendo agora no momento. Então é a gente aguardar, beleza? Galera, então é isso. Muito obrigado por vocês terem assistido e até a próxima. Fui! Fui!